Tem alguém aí me assistindo, oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui no hospital, vi no pediatra da Bettina Ela pegou a minha gripe, gente, ela tá tossindo a Bess Aí eu vim pra ele passar algum remédio pra tosse, né? Tá de verde Vestidinho verde Vem pra ele passar algum remédio Tá bem cedinho, são sete e meia Sete e meia da manhã Pronto, gente Pronto, já peguei a senha E eu só aguardar, acho que tá cheio, hein? Tá querendo comer o pé Já tamo aqui esperando O tio Roberto O doutor Roberto Doutor Roberto Você vai ver o tio hoje? Vai ver o tio hoje? Tu vai ver o tio hoje? Tu vai ver o tio hoje? Tu vai ver o tio hoje? E tá cheio agora, filha? Tá cheio Tá bem cheio Tá muito cheio, sabe melhor, gente Tá bem cheio Bettina já se consultou Ele passou o remédio pra tosse Ela tá com oito quilos Quinhentos e vinte E Ela tá com uma dermatite, gente No peito dela Tá como se fosse uma micose Eu já tinha percebido isso Aí hoje eu mostrei pra ele Aí ele falou que é uma pequena dermatite Aí passou uma pomadinha Pra eu passar E agora a gente tá indo pra casa Falou tudo isso aí Mas antes eu vou passar ali no Antes eu vou passar ali na cantina Tô morrendo de fome Pediu um pão de queijo E um todinho Né, filha? E você vai comer o quê? Você vai comer o quê? Um pãozinho de queijo E um todinho, gente Que delícia Uma delícia Um pãozinho de queijo 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 Ficaram-se muitas horas, muitas, muitas horas. Eu cheguei do médico com a Bettina, gente. E literalmente eu descansei, porque eu tava bem cansada. Essa gripe tá me deixando com o corpo bem ruim. E agora já estão sete e meia da noite, Bettina já jantou. Tá uma bagunça aqui, gente. Não fiz nada, nem eu, nem o Leonardo. Comprei os gemelhos da Bettina. Ô, meu amorzinho, ela aprendeu a gritar, gente. Agora ela fica gritando. Você papou tudo? A boca suja de feijão. Olha a boquinha sujinha de feijão. Daqui a pouco eu vou dar um banhozinho nela. A nininha tá ali, nininha. Jubinha. Oi, que menininha da mamãe! Ai, que menininha! Tá chovendo, gente. Tá caindo um pé d'água. Não arrumei as compras ainda. Tá tudo ali, ó. Não vou arrumar hoje. Eu ainda tô bem pra baixo com essa gripe. Tá? É... O gemelho da Bettina tá aqui. Ó, esse aqui que ela vai tomar. Acho que é pro... Pra tosse. Esse aqui, gente, é pro... É... Que que ela tá, Leonardo? Que eu falei contigo? No peito? É... Pra dermatite. Esse aqui que ele passou. E... Tem troco aqui, ó. Quatro reais. E o reducção que eu comprei também. Porque o dela acabou. Tá? Então foram esses remedinho. Uma facada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu comprar, né? E a chuva tá caindo. Ó. E eu vou lavar essa louça e fazer junto ao mesmo tempo. Não tem nada. Só tem uma rapinha de feijão. Só tem uma rapinha de feijão. E... Não tem... É... Tipo, uma linguiça. Eu esqueci de comprar ontem no mercado a linguiça. Ou uma carne de hambúrguer. Pra facilitar. Então eu tô descongelando no micro-ondas, ó. Uma coxa. Pra poder fazer rapidinho. Tá? Não sei se eu vou fazer ensopado. A minha voz tá muito ruim ainda. Eu tô me sentindo mole. Muito mole. Sabe? E hoje eu cheguei, gente. A única coisa que eu fiz foi botar a roupa na máquina. Umas toalhas que teria que eu tava sem sabão. Ó. Então eu coloquei. Mas falta estender. Por que eu não estendi? Porque eu não estendi. Agora que eu lembrei. Que louça pra caramba. Que Jesus amando. Como que eu deixei com tanta louça, Senhor. Tô aqui com a louça. Vou lavando louça. Vou fazendo comida. Vou colocar arroz no fogo. Hoje eu quis descansar, gente. Não vou mentir. Tô com meu corpo muito ruim. Muito ruim mesmo. A minha janta, eu fiz um ovinho. Eu não nem quis almoçar. Ele comeu miojo. E eu almocei arroz, feijão e... Ué. Tinha ovos ali na panela. Desapareceu. Eu acho que ele comeu o ovo. Comi ovo. Vou botar o arroz no fogo. Tudo assim. Rapidão. Eu tava aqui ouvindo louvor. Eu ia... Tava ouvindo louvor aqui. Botei o celular aqui baixinho aqui na cozinha. Pra eu começar a agitar aqui. Sabe? Ouvindo uma música. Pra eu animar, gente. Tô aqui lavando a louça, gente. E... Só pra desentulhar aqui. E aí, hoje eu fiz a... O almoço da Bettina. Ela come a comida batida no nitificador. Ela não aceitou a comida amassadinha. Então, como ela é novinha... Mais pra frente. Como ela tem seis meses ainda. Mais pra frente ela começa, né? Tomar... A comida... A comida... Amassadinha. Vou tentando. E aí, gente. Eu fui... Bater. Eu acho que foi muita comida. Muita papinha. O meu nitificador parou. Aí eu tive que descer e pegar da minha mãe. Aí peguei da minha mãe. Aí depois que eu bati o da minha mãe com o nitificador, o meu voltou a funcionar. Que doideira. Tô tentando... Tô tentando... É... Desentulhar isso aqui pra eu colocar um arroz no fogo. Porque eu tô meio perdida com esse monte de ovo. Entendeu? Tô tentando... You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the laughter I'm here for the ride Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess I'm in a trace Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone Oh, all kinds of crazy You heard what I said I blame you lover I'm out of my head Some days my fear has been frozen I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess Olha o que que ela quer Fusaca com o papai É fusaca com o papazinho Fusaca com o papazinho Fusaca Tchau mamãe Não, não é o negócio por causa da mamãe não Tchau mamãe Gente, aqui já tá Ai a roupa ali no banheiro Gente, vou fechar isso aqui Vergonha Vida real, gente Roupa suja no banheiro, tá É, ó Aqui eu tô assando frango Eita Faltam uns 19 minutos Eu virei E botei mais 20 minutos Tá Tô terminando de lavar a louça aqui E aí eu botei um arroz novinho, ó Pra poder fazer E eu vou terminar de lavar a louça aqui Enquanto o Leonardo tá com ela Gente, já tá pronto o arroz, ó Fresquinho Fresquinho, fresquinho, fresquinho E uma rapinha de feijão Que eu já fervi É, o franguinho já tá pronto Tá aqui dentro, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Olha lá Tá douradão Tá vendo? E aqui eu já lavei toda aquela louça Que tava aqui Já lavei tudo Tá tudo dentro de escorredor Eu fui fazendo janta Nossa, o cheirinho do arroz Que eu não abri ali Tá gostoso Eu vou colocar a comida do Leonardo A marmita dele E vou dar um banho na Betina Olha, gente Eu tô pingando nessa cozinha Colocar a marmita dele aqui, ó A comida dele Vou comer feijão, né? Vai Porque na janta Ele não come feijão Aí agora ele falou que vai comer Mas tá tudo lavadinho Tinha muita louça, gente Ai, eu tô muito indisposta O Leonardo também tá E Betina Tá que tá ali Gente, beijando toda gagada Leonardo ainda tava falando Cola, amassou a bosta da menina Tá, vamos falar Gente, seu papai não viu Que você tá com cocô? Que isso? Dá um selinho Dá um selinho de mato queimado Dá um selinho de mato queimado Dá um selinho de mato queimado Vou Dá um remédio dela aqui Você vai tomar remédio? Você vai tomar um remédio? Falou, pessoal Papei tudo a minha jantinha É Papei tudo a minha jantinha Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Mamãe vai trocar Vou dar um banho nela, gente Quem tomou meu remédio? Foi tu? Você tomou seu remédio? Tô peiada Vou tomar meu banhozinho Vou tomar meu banhozinho Vou tomar meu banhozinho Vou tomar meu banhozinho Vamos tomar meu banhozinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Mamãe encheu a banheirinha Já deu o meu remédiozinho Vamos tomar uma Tenteirinha Eita, cor Eita, cor Eita, cor Gente, minha jantinha Feijão, arroz, ó o frango Como ficou bonito Ó, que bonito que ficou o frango Frango e uma bananinha Que é um copo de água Betina não dormiu, gente, ainda Ela tá ali acordada Mas até apaguei ali a luz da sala Ela tá ali na cadeirinha pra eu poder Jantar, que eu tô morrendo de fome Já são 9h39 da noite 9h39 da noite Minha bateria já riou total Vou jantar Enquanto ela tá ali assistindo TV E... Não sei, vamos ver a hora que ela vai dormir Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau